Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês tenham tido tranquilidade e que esta prova da FGV agora no junho de 2008 tenha sido uma prova na parte de geografia tranquila, até porque dessa vez não ocorreram questões com muita polêmica na sua interpretação ou na sua própria forma de abordagem. Muito pelo contrário, as cinco questões foram bem diretas e temas que nós trabalhamos tranquilamente em sala de aula, fizemos questões muito semelhantes na revisão, os temas estavam bem escolhidos, houve uma tendência para aproximar muito a questão da parte de recursos naturais e recursos hídricos três questões transitaram por essa área. Para quem tem a prova A, que é o nosso exemplo, aqui nós temos a questão 51 vinculada à relação entre produção de água e demanda. Então falava da região do estado de São Paulo e procurava relacionar a escassez não pela falta d'água, como ele citava o clima tropical úmido, mas a dificuldade de você ter fornecimento de água para regiões de grande concentração populacional, relação entre produção de água e consumo. A questão 52 abordava aquela já tendência e tradição agora do uso de imagens de satélite nas provas. Nesse caso, uma pequena mudança. A gente falou muito disso na última semana de revisão e a gente destacou que não era hábito da AGV abordar a interpretação da imagem. Só que dessa vez foi. Porém, nada muito absurdo. Era só ficar atento às informações existentes na imagem de satélite, que mostrava ali o foz do Rio da Prata, a foz do Rio da Prata, entre o Uruguai e a Argentina e com as devidas variações de coloração, de intensidade, do branco, cinza, as cores mais escuras, que indicam algumas características físicas. Mas não era tão por aí que você precisava se preocupar. Também existiam informações, a localização do Uruguai, a localização de Buenos Aires, a localização do Rio da Prata que dizia numa foz do tipo estuária. Não é um estuária, é um delta, está escrito ali. Se é um delta, é uma área de deposição de sedimentos, é uma área plana. Então, com a associação à deposição de sedimentos, você poderia já focar para a alternativa C, que era a resposta da questão. Jamais associar o rio, a foz do Rio da Prata, com região andina. Você está do lado contrário dos Andes. O Rio da Prata, ele vem depois da junção com o Rio Paraná. Então, ela está vindo da parte leste da América do Sul, vem do Brasil isso. As outras áreas, procuram confundir vocês, dizendo que a cor escura do mapa é esgoto. A gente já falou várias vezes, nem tudo que é escuro é esgoto e vice-versa. E a ausência de sedimentos. Se você está em um delta, no final de rio, é a área onde os sedimentos se depositam. Então, menos pela análise de técnica da imagem, mas pelas pistas, que a gente sempre chama a atenção de vocês. A partir da palavra delta, anotada na imagem, vocês poderiam deduzir todas as outras informações e, por exclusão, fechar na alternativa C. A questão 53, ela dá 5, é aquela que a gente pode chamar a atenção, fazer uma pequena crítica, porque ela aborda um tema importante, cidades globais, cita São Paulo como referência, portanto, uma realidade nossa, bem próxima, mas pede para se marcar a alternativa menos, que menos caracteriza, o que não é uma coisa muito de qualidade, mas tudo bem, dá para chegar lá. As alternativas iniciais, pelo menos a prova do tipo A, A, B e C, davam características das cidades globais, todas elas separadas, centro financeiro, a alternativa B falava em área de concentração de transnacionais, a letra C falava serviços e comunicações, na verdade, se você juntar A, B e C, você tem a descrição mais completa de cidade global. D e E podia gerar uma certa dúvida, mas se você prestar bem a atenção, lá no enunciado ele está falando assim, as cidades globais, como São Paulo, e na letra D ele diz, caracterizam-se por sediar em portos de grande fluxo. Então, não tem coerência, você citar São Paulo como referência e dizer que porto, se fossem aeroportos, perfeito, mas aí já encaixaria na questão dos transportes e comunicação da alternativa anterior. Então, você não pode chamar isso de característica perfeita. Algumas são, algumas cidades são, você pode olhar na lista das cidades classificadas pelo ano como globais, você tem Singapura, Hong Kong, São Paulo não é. Então, está fora, não pode ser essa, é a que menos podia ser usada como uma característica importante. Questão seguinte, pirâmide etária, para variar aquilo de sempre. Ou são duas pirâmides abordando o passado e a perspectiva futura, ou é uma pirâmide só, como essa do caso do Brasil, para ser analisada. Tranquilamente, essa pirâmide que mostra o estreitamento da base, com a redução da taxa de natalidade, o topo mais alto e mais largo, bem em destaque, o topo com a população de 70 anos ou mais, que bem claramente estava descrito na alternativa E, que falava do aumento da expectativa de vida associada à melhoria da qualidade de vida. Lembre-se, a população da faixa etária que mais cresceu foi acima de 70 anos, existe até a formação daquela chamada quarta idade, acima dos 80 anos, e a gente pode associar isso sim a uma melhoria da qualidade de vida. Não dá para generalizar, uma melhoria ampla, mas se não houve, ou se não há melhoria da qualidade de vida, pelo menos na questão médica, assistencial, a população idosa não consegue crescer em quantidade e em expectativa de vida também. E a questão 55, a última da nossa lista, de todas, é a mais, eu acho, até pelo perfil do aluno da GV, é aquela que normalmente apresenta maior dificuldade, porque é uma questão de geografia física, envolvendo conceitos bem específicos. Foram passadas três informações, que deviam ser relacionadas a três regiões do estado de São Paulo. Pois bem, como é que a gente pode identificar que região é essa? Sempre tem uma pista em uma delas. Então, na afirmação 1, fala de solo arenoso. Solo arenoso, você olharia entre as opções, excluiria a Serra da Mantiqueira, que você sabe, é serra, então não é arenosa, é uma formação cristalina, estaria excluída. A afirmação 2, descreve uma série de características, mas no finalzinho ela diz ali, fluxo populacional sazonal. Isso é o turismo, que você vai ter mais intenso no verão e menos intenso no inverno. Isso identifica o litoral ou a faixa costeira. Você teria aí, pelo menos, mais algumas opções que colocariam a faixa costeira na segunda possibilidade. E a terceira, que fala de áreas de exclusão social de população de baixa renda, que vivem em área de risco. Isso é a periferia da Grande São Paulo. O centro de São Paulo, com alta especulação imobiliária, exclui a população de baixa renda para a sua periferia, que são as encostas, ou da Serra do Mar ou da Serra da Mantiqueira, área de risco, de deslizamento, de escorregamento, e área também que você vai acabar desmatando e afetando e contaminando os balanciais. Outra vez, indiretamente aqui, a questão da qualidade da água, do acesso à água potável, envolvida também nessa questão. Então você teria como características o Planalto Ocidental, centro-oeste do estado de São Paulo, tem a bacia sedimentar associada ao derrame vulcânico, formando o aquífero. Você teria a faixa costeira, nas cidades de fluxo turístico, e a região metropolitana do Rio de Janeiro de São Paulo, com a exclusão de boa parte da sua população, na prova do tipo alternativa C. No mais, a prova não apresentou um destaque ou algo que merecesse ser melhor explicado. Então, a prova equilibrada, o aluno fez a prova com calma, que lembrou dos nossos principais destaques, até das nossas dicas técnicas de resolução de questões, deve ter tido um bom desempenho. Espero que os resultados sejam os melhores possíveis. Um abraço!